Parabéns pela vitória. Primeiro, eu vi você meio que limpa aqui. O que está acontecendo? O que está acontecendo com o dedo? Primeiro de tudo, parabéns pela vitória. Eu vi você mancando um pouquinho aqui. Está tudo tranquilo? Como é que você está? Não, tudo certo. Só tem um dedinho aqui que eu acho que saiu fora do lugar aqui. Mas é, faz parte. Tudo bem. Há um pequeno pedaço que provavelmente tem um tempo ali, mas é parte do jogo. Quem precisa? Você tem 9 outros. Uma vez que eles foram para essa decisão, que todos estão olhando em um outro, as equipes estão olhando em um outro. Quão confiante você estava que o resultado era seu? E não tem problema, você tem outros 9 para pisar em cima. Quando foi para a decisão e foi para os juízes, todo mundo, as equipes se olhando, todo mundo se olhando, o quão confiante você estava que o resultado era teu? Meu técnico chegou e falou para mim, cara, está 50 ou 50. Comigo trabalham caras que realmente eu confio. E eu estava convicto dentro do meu coração que nós ia sair com sua vitória. E quando ele falou ali dos 50, eu falei, não, cara, a gente ganhou. E a gente foi mais agressivo, ele amarrou muito na grade e a gente vendeu o melhor show. Então, eu estava convicto disso. O melhor como vocês? Eu me amarrou, depois eu falei, eu falei para mim, mas eu disse, eu falei, olha, eu sei, eu sou confiante do isso. Eu sei exatamente o que eu faço, eu tenho a equipe que-te eu tive, mas eu sabia o que eu tinha feito. Eu sabia o que eu tinha feito para ativar isso. Eu saí com isso, eu tornou mais agressivo, me tinha mais significado, o que ele veio de fazer foi actuallyar para o frente. contra a defesa, e eu estava muito confiante sobre isso. Excelente. E falando da sua confiança e da sua performance, como você foi feliz, ou não? Você conseguiu ganhar o ganho, mas foi uma luta difícil. Havia muito de volta e volta. Estou tentando pegar na caixa, na matéria. Vocês jogaram o seu boxeiro. Nós vimos um pouco de tudo hoje. Foi uma luta dura. Foi uma luta em que vimos muita coisa acontecendo em cima. Vocês estavam bem no clínico o tempo todo. Quando desceu, a luta também foi brava lá embaixo. Ou seja, o que você achou? Por que você ficou feliz e como você viu a luta? Eu estava feliz já antes de entrar dentro do octógono. Já fazia um ano e meio que eu estava sem pisar dentro do octógono, sem competir. Então, eu estava ansioso demais para vir aqui e lutar e fazer o que eu sei fazer, que é a luta. Então, eu acho que a gente sempre tem muito o que melhorar, tem muito o que treinar para poder chegar na perfeição. A gente treina para isso, para tentar chegar na perfeição e nunca ficar perfeito. E hoje foi mais algumas coisas que a gente viu ali que precisam ser melhoradas, mas tem que ver que é outro cara muito bem preparado na sua frente e que você também tem que dar o respeito para isso. Mas, cara, eu estou feliz com a vitória de qualquer forma. Eu acho que, no final das contas, você se entregar ali dentro e, por consequência, fazer uma ótima luta. E com isso, com a vitória, aí fechou 100%. Eu já estava feliz já para estar aqui, antes de ir até o octógono. Eu já sei que foi um ano e meio. Então, eu já estava indo para o octógono. Então, eu já estava indo para o octógono. Então, eu já estava indo para o campo. I felt confident about the camp And what we did to actually neutralize them But you saw Just somebody that's very strong And they needed to actually respect that We're going to go back to camp and improve things But just the fact that we were able to train And there's got to be stuff to improve Our work actually paid off And I mean coming out with the win afterwards Is even better Just icing on the cake Excellent And a few days off is a wild infighting Months is even worse But that year plus Did you feel that in the cage? Because as far as your performance goes You look great But at one point where you're like Okay, like alright This is, yeah I've been away for a while Let me get the cobwebs off Ficar sem lutar Já é difícil um pouco Alguns dias Quando você não consegue Já tá no ritmo Ficar meses sem lutar Então mais complicado ainda Ficar um ano e meio sem lutar Já é um troço complicado Você, pela tua performance Pelo teu desempenho Ninguém percebeu isso Mas o quanto você sentiu Que em algum momento De repente você disse assim Poxa, faz tempo que eu não tô aqui Quando que você achou Que você tirou Aquela teia de aranha Que tava em você? Eu queria citar Três pontos principais Da nossa academia São pessoas que vêm de lugares difíceis São pessoas trabalhadoras E que são uma família Eu fiquei um ano e meio Praticamente sem lutar Mas eu tinha treino de qualidade Todos os dias Porque esses caras Tinham compromissos grandes A gente tem nomes aí Como o Vitor Petrino Que agora tá dentro do UFC Tem nomes como Eric Eric Visconde Sabuguinho Que tá aí Presta Uma oportunidade Pelo Pelo Contender Que é um cara Que é o número um Hoje do Brasil Temos o Luan Geraldo Luan Santana Que é um 77 Fenomenal na academia Que tá esperando a oportunidade Também Temos aqui o cara Que fez o coach Pra mim Aquele cara lá atrás Luan Mial Santiago Esse cara é uma encrenca Esse cara é uma motivação Pra mim Todos os treinos É o meu principal sparring Ele e Geraldo São os meus principais sparrings Hoje dentro da academia São os caras que me motivam O ano passado Esse cara Ele chegou pra mim E falou Cara Precisa vir comigo Pra uma luta Eu falei Não Eu não tô te acompanhando Eu não vou Ele falou Não cara Você vai Porque você me conhece E eu tava já lá Em Francisco Beltrão Já tava meio Tava treinando Mas tava Já meio Desanimado E foi ali Que começou de novo Reativar a chama E cara E ó Tamo aí de novo Com o pé direito E ansioso pra ver Esses caras aqui Dentro do maior Oktog Maior evento do mundo Que é a UFC Um There are three things Que eu preciso te contar About the gym First of all They come from Very humble beginnings They're the origins Second They're very hardworking people And third We're a family Um We have so many people That are working down I mean you see the gym Now And then you're seeing The fruits of a Victor Petrino Actually fighting In the UFC Eric Someone who's coming up As well Just waiting for his chance And Geraldo Juan Santana Who's somebody That we would like To have a chance As well That guy right there Uh Luan Is His trouble His trouble And And those people Regardless of The uh The time that I was off Every day We had quality training And we put Everything together Every day To make sure That I was prepared Um When When I actually Had a fight Uh Recently He brought He invited me To come with And I said Listen And I was I was back In Francisco But Toronto Back at home And I wasn't feeling Feeling a little down From having been off For so long time He asked me To be one of his fights And I said Like I I mean I don't think I'm prepared He goes No you know me And that was important To me So this is This is family There are people That work very hard And they trust me And uh We work very hard For And we can't wait For every single One of them To actually have a chance In the UFC That's wonderful Thank you for sharing that And speaking of family Lastly for me What has changed Whatever you want To disclose Now that you're Not just a fighter Not just a professional athlete But a family man A father Has just taken things To another level How has that changed you? Obrigado por compartilhar Tudo isso E agora A última pergunta minha O que você quiser divulgar Que a gente entende Que isso é um direito seu É O quanto a tua vida mudou Sendo pai E agora Passando por essa experiência Agora mais Mais outra que está vindo por aí O quanto isso muda E o quanto isso Você trouxe para dentro do UFC? Ah, cara do céu Eu estava até Em uma entrevista antes Com a Evelyn E eu estava falando para ela Ter que segurar Muita emoção Porque Não existem palavras Que definam O amor de um filho Eu acho que Eu fui pai uma vez Estou sendo pai A segunda vez E agora uma menina Cara, eu Tudo que eu faço Tudo que eu trabalho Para eles Quando eu comecei Meu relacionamento Com a minha esposa Tatiane A gente Decidiu ser um só E eu trabalhei Desde então Em prol da minha família Sempre foi assim E eu construí as coisas E o UFC me ajudou Porque me deu a oportunidade De estar lutando aqui dentro E fazer aquilo Que eu sei fazer de melhor Que é lutar E hoje eu poder construir Uma família E dar a oportunidade E dar o conforto Através da luta Através de um trabalho Que eu sei fazer E eu consigo compartilhar isso Com as pessoas que eu gosto Ao meu redor Eu acho que, cara Eu, para mim Eu estou zerado Eu acho que o próximo passo É realmente ver Os filhos da gente Quando fazer faculdade E se formar E assim por diante Mas até agora Eu só tenho a agradecer A Deus mesmo Pelas oportunidades Que eu tenho E que vem Que eu venho tendo Cada dia Um It's Sometimes there's no words To describe I was telling Evelyn And at the back For Fight Pass Brazil During an interview I said I had to control My emotions Because it's so It's indescribable You have to really Control yourself there When you're talking about it Because I cannot describe The love For a son And now there's a daughter Coming up now Everything I do Is for them And actually When I met my wife Tatiana back in the day We chose to be one We chose to work together For this goal And now everything that we do And especially now Being able to be here With the UFC Everything the UFC Has given me The chance The opportunity That I've had And to do something That I love And make money off of it All I have to Now obviously There's a next step Which you see Your children One day Going to college And that's why That's why you work For but to be here To actually Have the opportunity To do something That I like And make money For it And it's It's a great feeling That's wonderful Thank you And when Last for me Sorry When do the kids Get to see you fight again How soon do we get you Back in that cage Any names that Get your attention As soon as possible O que é bom, eu vou voltar para casa. Minha filha está chegando para o 10º, então, muito bem. Tem um nome que eu já menciono, Gunnar Nelson e Neil Magni. Eu quero encontrar eles como possível. Hey, UFC, eu vou fazer isso acontecer, e eu vou voltar. Obrigado, senhor, e parabéns pela sua vida. Obrigado.